E eu vou pegar o meu ovo pra batalhar agora. Qual que chama? Eita, tem tu aqui, amiga. Vou botar tu pra batalhar aqui. Que isso que eu passei? Pois é, fiquei surpresa também quando eu vi. Amiga, você não me trola. Poxa, eu tô trolando não. Vou fazer aqui até um raro com você, peraí. Eu vou fazer esse aqui primeiro, vou colocar esse aqui, porque é o que eu tava na mão. Que já que é contra eu, eu não vou botar uma coisa que eu acho que vai ser muito assim, entendeu? Então você já escolheu? Já escolhi. Eu já escolhi também, mas calma, deixa eu dar só um detalhe, peraí. O que? Amiga, não me trola. Eu tô amando você jogar Minecraft e você não faz isso comigo. Pronto, amiga. Estou pronta. Você tá pronta? Ui, eu tô. Quebrei aqui, mas tô. Badabim! Cadê? Ué, amiga, eu já spawnei. Você não spawnou, não? Eu não tô vendo o teu. Ué, o meu tá aqui. Você quer ver de pé? Amiga, o que é isso? É uma abelha de arma? Amiga, o que é isso? É uma abelha de arma, cara? É uma abelha de arma, viu? Amiga, eu vou botar a abelha de arma pra lutar contra você aqui, viu? Ai! Meu Deus! Meu Deus! Fala da minha abelha de arma, fala da minha abelha de arma. Amiga, você tá com... Você, eu não sei como eu falo, mas você tá com a minha abelha. Eu tô comendo a... Amiga, cadê eu? A abelha matou, cara. Você não viu? Amiga, eu tô aqui. A batalha não era aí, não, amiga. A batalha era ali. Amiga, mas tu não bota ele aqui na água aqui? Ele saiu, amiga. Você é poderosa. Mas aí, mas eu morri. Eu vou mostrar pra você de novo. Não, fala de novo, que eu quero ver o que é disso. Pera aí, pera aí. É uma sereia? É, óbvio que é. Amiga, o que é isso? Piro eu. Pira, não, mano. Cara, a minha abelha foi uma abelha. Pera aí, óbvio que é isso aí, óbvio que é isso aí, óbvio que é isso aí. Pera aí, óbvio que é isso aí, óbvio que é isso aí. Pera aí, óbvio que é isso aí.